As escolas públicas de educação básica, secretarias de educação e estudantes têm agora mais tempo para fazer inscrição no prêmio Experiências Educacionais Inclusivas. A escola aprendendo com as diferenças. O prazo que expiraria no dia 31 próximo foi estendido para 16 de março de 2012. O repórter Adilson Mastellari está ao vivo com a diretora de Políticas e Educação Especial do MEC e tem mais informações. Boa noite Adilson. Boa noite Madeleine. Esse prêmio foi instituído em 2009. Agora é a segunda edição e vem aí com mudanças na forma de premiação das categorias. Para falar mais sobre isso, eu converso agora com Martinha Clarete Dutra, que é diretora de Políticas da Educação Especial do MEC, o Ministério da Educação. Quais as mudanças para essa edição? Bom, nesse ano nós premiaremos e identificaremos as experiências educacionais inclusivas das Secretarias de Educação, da Educação Básica do Sistema Público de Ensino Brasileiro, também as experiências pedagógicas de educação inclusiva das escolas e o texto escrito pelos estudantes do ensino fundamental e do ensino médio. Quem pode participar? Todas as escolas públicas de educação básica do Brasil, sejam elas municipais, estaduais, do Distrito Federal e também as federais, as secretarias de educação municipais, estaduais e do Distrito Federal, além dos estudantes. Os vencedores vão ganhar que tipo de prêmio? Bem, as escolas e as secretarias de educação farão entre si intercâmbios entre as experiências vencedoras e levarão também a publicação das suas experiências. Já os estudantes receberão computadores, além de uma semana para conhecer Brasília, os museus, as bibliotecas e, claro, a esplanada. E para a gente terminar, da edição passada, da primeira edição, aquelas escolas, estudantes premiados, essas experiências já foram colocadas em práticas, não é? Ah, sim. Todas as experiências inscritas devem ser experiências reais em desenvolvimento. Portanto, elas são visitadas, identificadas, para que a premiação possa, de fato, valorizá-las, identificá-las e divulgá-las, para que elas sirvam como exemplo, como motivação para todo o país. Muito obrigado pelas informações e pela participação no NBR Notícias. E lembrando, então, que as inscrições foram prorrogadas, o prazo agora é só até 16, dia 16 de março. E, para ter mais detalhes sobre a participação, como se inscrever, quem pode participar, o endereço eletrônico do Ministério da Educação, www.mec.gov.br.